Bom, hoje pessoal daqui que fala o Afonso e pessoal como nós estamos aqui para mais um vídeo e ah pessoal antes de começarmos o vídeo eu quero que vocês deixem o like, subscrevam o canal, apertem o sino para receber todas as notificações e também para não perder os próximos vídeos do canal, ok pessoal? E também compartilho com todos os vossos amigos para os vossos amigos também para subscrever o canal e também para ver os vídeos e assim. Então, sem mais discussões, vamos para o vídeo. Antes de começarmos o vídeo, eu vou dizer o que é que nós vamos fazer hoje pessoal. Eu vou-vos mostrar o meu novo material escolar de 2019-2020. Eu vou para o quinto ano pessoal, por isso deseja-me sorte para ter, trabalhar bem, boas notas, não é? Então, sem mais discussões, vamos para o vídeo. Primeira coisa, do meu material escolar, um livro deste, em alemão, bacharelho, é tipo assim, um livro para estudar, assim, peraí. Assim. Próximo, assim, uma rega triângula. Um livro em alemão e em francês. Deixa eu ver o que eu vou ver. Dois lápis. Dois coisas para apagar, tipo assim, da caneta, não é? Um tipex azul, tipo para apagar, assim, aquelas canetas que me mandam para apagar. Outro tipex, só que em verde. Canetas de coure. Um estojo. Oh, muito fixe. Outro estojo. É, precisamos de dois, não é? Canetas de pintar. Duas colas. Um coisinho, tipo assim, para rodar e, tipo assim, fazer uma bola. É, não sei se vocês conhecem. Quatro marcadores, para marcar, tipo assim, o texto e assim. Uma agenda de Fortnite. Atrás também, e assim, aqui dentro. Estudado assim. Uma caneta. Com cargas e tudo. Uma caneta de futebol, não é? E em último... Espera aí. Lápis de coure. Ah, peraí, a minha mochila, pessoal. A minha mochila vai ser... Vai ser esta. Deixem-me só pôr aqui o talemóvel. Eu já venho, pessoal. Vou só pegar a mochila. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Caiu tudo mas eu vou arrumar, ok? Então pessoal, a minha mochila vai ser esta Esta aqui Ou esta Comenta aí nos comentários qual é que eu ia usar, ok pessoal? Então pessoal, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixe o like, subscreve o canal Apertar o sininho para receber todas as notificações E também para não perder os próximos vídeos do canal, ok pessoal? E também compartilho com todos os vossos amigos Para os vossos amigos também verem os vídeos e também para subscrever o canal, ok pessoal? Então, um abraço e tchau, até o próximo vídeo!